E agora? Vamos a dar a corda. Ela tem de tocar nas nossas pendadas. Vamos lá? Shake! 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 Passa! Parou muito bem. Outra vez. Shake, 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 stop. Uau! Estavam muito atentas. Então agora vamos fazer uma grande roda. Grande, grande roda. E dar passos para dentro e depois para fora. Estão prontas? Um, dois, três. Dentro, dentro, dentro. Bora, bora, bora. Dentro, 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 dentro. Bora, bora, bora. Muito bem. E agora o mais difícil vai ser mais rápido. Prontas? Um, dois, três. Dentro, dentro, dentro. Bora, bora, bora. Dentro, 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 dentro. Bora, bora, bora. Espetacular. E agora para dizer-nos a fazer a corda, vamos colocá-la no chão. Os pés em cima para ela não fugir. E agora vamos dar um grande salto para trás. Ao três. Prontas? Prontas? Um, dois, três. Solta! E agora vamos! A pés em cima! Obrigado.